Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar sobre o tratamento que deixou meu cabelo assim ó Com esse aspecto hidratado, bem cuidado e não só a aparência de bem cuidado, mas realmente o cabelo tá bem cuidado, tá nutrido E hoje eu vou te contar tudo que eu fiz com o tratamento caseiro de abacate, que é um tratamento super potente Então pra você que tá aí com o cabelo ressecado, tanto as pontas quanto a raiz, que eu tenho visto que muita gente tá com a raiz ressecada Então se esse é o seu caso, fica nesse vídeo porque esse vídeo vai te ajudar demais E durante o vídeo eu vou contando como fazer e todos os benefícios que esse tratamento vai trazer pro seu cabelo Então se você já gostou do tema do vídeo, clica no joinha porque isso é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas E se você for nova por aqui, seja muito bem-vinda Se inscreva no canal, ativa as notificações também pra não perder nenhum dos próximos vídeos Também me acompanhe lá no Instagram pra gente ficar bem mais juntinha por lá E é isso, vambora pro vídeo de hoje Pra fazer esse tratamento no seu cabelo, você vai precisar de metade de um abacate bem maduro Creme de tratamento Óleo vegetal Um recipiente pra preparar o tratamento Uma peneira e uma colher Pente ou espátula pra você conseguir mexer e misturar E também piranhas de cabelo A indicação desse tratamento é pra cabelos com pontas quebradiças Comprimento dos fios assim, ressecado, danificado Pontas danificadas Raiz danificada E também principalmente pra cabelos crespos, cacheados e em transição capilar E se no seu cabelo você percebe que você faz um tratamento num dia Quando é no outro dia, quando é daqui dois dias Parece que você nunca cuidou do seu cabelo porque ele realmente perde a hidratação Então você tem grandes chances de se apaixonar por esse tratamento aqui Porque ele também é super indicado pra fios que perdem a umidade com facilidade Então se você repõe a água do seu cabelo Ou repõe os nutrientes do seu cabelo Faz aquela hidratação, aquela nutrição E depois de um dia já não vê resultado mais Com esse tratamento aqui, eu tô te dando a minha palavra Ele vai reter essa nutrição e essa hidratação dentro do fio, sabe? Ele tem o poder de fazer isso Durante o vídeo você vai entender melhor Então pra começar você vai pegar a metade do abacate bem maduro Que você separou pra fazer o tratamento no seu cabelo E vai colocar ele numa peneira E aí vai passar dessa peneira pra o recipiente Que a gente vai fazer a misturinha dentro do recipiente Então pra passar o abacate na peneira Você vai usar uma colher ou uma espátula pra te ajudar ele a ficar mexendo no abacate Até ele passar todo pela peneira Na parte de baixo da peneira você vai ver que vai tá ali aquela polpa do abacate, sabe? Sem nenhum pelinho, porque eu não sei se você já percebeu Mas o abacate tem alguns pelinhos, alguns resquícios E isso não pode passar Porque senão vai acabar ficando no seu cabelo Então você vai passando na peneira E vai tirando só aquela parte de baixo Que tá debaixo da peneira, que já tá peneirado E depois de peneirado o abacate vai virar essa pastinha E nessa pastinha a gente vai colocar o óleo O óleo que eu tô usando é o óleo de rosa mosqueta Você pode usar o óleo vegetal da sua preferência Eu tô gostando muito de usar esse óleo E eu vou te contar durante o vídeo os benefícios dele Então eu tô usando uma tampinha do óleo de rosa mosqueta E também vou usar um creme de tratamento O creme de tratamento pode ser um creme de hidratação Você use o creme mais consistente que você tiver, sabe? Então aquele creme mais grossinho Porque aí, até fazendo stories isso com vocês O creme nesse tratamento ele vai entrar meio que um figurante Porque ele não vai dar aquela ação do creme O creme tá entrando aqui pra dar mais consistência nesse creme Porque o abacate ele vai virar essa pastinha mais líquida, sabe? Então pode ser que se a gente usar só o abacate com o óleo Vai ficar líquido demais pra gente conseguir passar no cabelo Então por isso que é importante a gente usar também um pouquinho de creme consistente Que é pra dar mais consistência nessa massa, sabe? Pra deixar ela mais encorpada mesmo E isso com certeza vai facilitar na aplicação do tratamento no cabelo E agora você mistura bem Mistura direitinho mesmo Pra não ficar nada separado Pra todos esses ingredientes virarem uma coisa só Então mistura bastante E a aplicação do tratamento é feita no cabelo limpo Então você vai lavar o seu cabelo com shampoo Vai enxaguar bem o cabelo Tirar todo o excesso de água dele E aí você vai pra aplicação do tratamento Eu separei sete dicas muito importantes Que vão te facilitar, vão te ajudar demais Pra fazer esse tratamento de forma mais eficaz E que vão te dar um resultado melhor Mas antes eu quero te falar sobre as propriedades Dos ingredientes que a gente tá usando nesse tratamento Porque é muito importante também Você assim, entender como que esse tratamento age, né? Porque se a gente falar só Abacate é bom, o óleo é bom Então você passa Não é só isso, né? Você precisa entender o porquê que é bom E de que forma que esse tratamento age no seu cabelo Então eu vou te explicar isso agora E depois a gente vai pra sete dicas que eu separei pra vocês O abacate, ele é muito rico em lipídios Que é mais facilmente conhecido como gorduras Que são gorduras que elas conseguem hidratar, nutrir e também manter o tratamento no fio Esses lipídios contidos no abacate funcionam como se fosse um impermeabilizante capilar, sabe? Então imagina, ele tá tratando e protegendo o seu cabelo ao mesmo tempo Ele consegue realmente formar uma proteção no fio Que vai proteger de danos externos E ajuda até com proteção térmica Natural, né gente? Olha só que maravilha! O abacate também é rico em antioxidantes Eu já expliquei sobre antioxidantes aqui pra vocês em um vídeo anterior Que é justamente aquilo que combate os radicais livres Os radicais livres estão aí, realmente livres em todo canto Então tudo que tem alta temperatura Enquanto você tá lavando seu cabelo na água quente Enquanto você tá expondo seu cabelo no sol Enquanto você tá ali na cozinha fazendo comida Aquele calor, sabe? Tudo isso traz os radicais livres Que vão causar o envelhecimento do seu cabelo, da sua pele, de tudo, enfim E aí vem os antioxidantes pra combater os radicais livres Então isso vai ajudar a combater o envelhecimento precoce do seu cabelo O abacate também é riquíssimo em vitaminas Que ajudam a fortalecer o fio E também a reter a umidade desse fio E também o abacate age no couro cabeludo Gente, isso é maravilhoso Porque eu vejo muita gente que tem medo, né? De passar produto industrializado mais próximo da raiz E eu entendo Então pra você, menina, agora aproveita Porque o abacate pode sim ser passado bem próximo Pode ser passado no couro cabeludo Então imagina que você tá fazendo esse tratamento Não só pros fios, sabe? Mas pro couro cabeludo também E como que o abacate age no couro cabeludo? Ele ajuda a desobstruir os folículos capilares Ou seja, ele contribui pro crescimento capilar E o óleo que eu escolhi pra fazer esse tratamento Foi o óleo de rosa mosqueta, né? Que eu falei com vocês que eu tô gostando muito Como eu falei, você pode substituir pelo óleo que você tiver em casa O óleo vegetal que você já tiver Um óleo de coco Um óleo de rícino Um azeite extra virgem Um óleo de rícino Eu acho que ele é muito grossinho pra isso Mas se você conseguir misturar Isso já é um óleo que você gosta Enfim, use o óleo que você mais gosta Mas tem costume de usar O óleo de rosa mosqueta É um óleo que eu descobri assim Pra usar no cabelo Nem foi intencional Porque a gente tinha comprado ele aqui em casa Pra usar na pele Ele é muito usado na pele Então ele é um óleo muito conhecido Pelo uso na pele Aí eu tinha deixado um pouquinho dele no banheiro Aí fui lá Uma vez Eu fui Peguei uma tampinha dele E misturei no creme de tratamento Que eu ia fazer no meu cabelo Isso tem tempo já Menina, o resultado foi tão bom Tão bom Que desde esse dia Eu uso o óleo de rosa mosqueta no cabelo também Então por isso que eu quis trazer ele nesse tratamento aqui Porque muita gente não sabe Que pode ser usado no cabelo E talvez você já tenha um óleo que você tem em casa Então se você já tem óleo de rosa mosqueta em casa Já conhece Ou já queria comprar Escuta só quantos benefícios esse óleo traz pro cabelo Dentro da composição riquíssima desse óleo Eu vou destacar aqui a alta concentração que ele tem em vitaminas A, C, B1, B2, E e K E não é uma baixa concentração não, tá gente? Ele tem essas vitaminas e tem essas vitaminas em alta concentração Ele também possui ômega 3, 6 e 9 Além de ser anti-inflamatório e antioxidante Então aí ó, mais um ingrediente antioxidante Seu cabelo não vai ter envelhecimento precoce com esse tratamento Pode ter certeza E o óleo de rosa mosqueta também tem a ação nutritiva, hidratante e formadora de uma proteção nos fios Então a gente percebe que a ação dele é bem parecida com a ação do abacate Então juntando esses dois, imagina só É o dobro de tratamento, é o dobro de benefícios pro cabelo, né? Por isso eu achei que os dois combinados formavam uma dupla maravilhosa E no resultado do cabelo eu também percebi que realmente Forma uma dupla maravilhosa e o tratamento ficou incrível E o último ingrediente desse tratamento, desse combo aí É o creme Como eu falei com vocês, o creme ele tá entrando aqui como um figurante Ele realmente precisa ser um creme mais denso Um creme com aquela consistência mais grossinha mesmo Porque é realmente isso que vai ajudar o tratamento a ficar mais consistente E isso é necessário em tratamento com abacate Porque se você for passar só o abacate puro A gente passar ele na peneira, virar aquela pastinha e passar ele puro no cabelo Ele vai ficar maleável demais, sabe? Então pode ser que enquanto você tá deixando o abacate agir no seu cabelo Ele escorra Então na hora que você for escolher o seu creme aí que você vai usar nesse tratamento Escolha o creme consistente De preferência que seja um creme de tratamento hidratante Um creme de hidratação E o creme que eu escolhi hoje foi o especialista da Novex Que é um creme 3 em 1 Então você já pode ter conhecido esse creme como creme de pentear Mas ele também é um creme de tratamento Ele é um creme co-wash de tratamento e de pentear Então por isso que eu tô usando ele no tratamento de hoje Agora vamos pra aquelas 7 dicas que eu te falei Que são rápidas, que são coisas simples Mas que são muito importantes, tá? Então presta atenção em cada uma delas A dica número 1 é você usar o abacate mais maduro que você encontrar Eu já usei pra fazer esse tratamento Aquele abacate que a gente já perdeu, assim, o tempo de consumo dele, sabe? Que o abacate não dá mais pra comer Porque realmente, gente, quanto mais maduro ele tiver Melhor vai ser o resultado no seu cabelo E também mais fácil vai ser de você manusear ele no cabelo Você percebeu aí que a primeira coisa que a gente faz com o abacate É passar ele na peneira Então imagina se o seu abacate não tiver muito maduro Você não vai conseguir passar ele na peneira, sabe? Então se o seu abacate tá meio de vez, assim E ele não tá nem maduro, não tá nem lá nem cá Espera um pouquinho O abacate amadurece tão rápido Então guarda o seu abacate aí Espera uns dois dias Que com certeza ele vai amadurecer E aí vai estar no ponto pra você conseguir usar A dica número 2 é prepare o tratamento Antes de você começar a lavar o seu cabelo Porque se você deixar pra lavar o seu cabelo primeiro Lavou com shampoo, enxagou, beleza E agora tá na hora de fazer o tratamento Aí você vai preparar o seu tratamento Primeira coisa O seu cabelo vai secar muito durante esse processo Até você conseguir terminar ali de preparar tudo O seu cabelo já vai dar uma boa secada Então pode ser que na hora de separar em mechas Isso vai dificultar muito, sabe? E outra coisa é que também Enquanto você estiver lavando o seu cabelo com shampoo E o tratamento já tá ali pronto Esse tempo de descanso que ele vai ter Enquanto você vai estar lavando o seu cabelo Vai dar mais consistência nesse tratamento, sabe? Ele vai ficar paradinho ali Então nesse tempo ele vai ficar um pouquinho mais consistente Isso também vai ajudar na hora de você aplicar o tratamento no seu cabelo Então quando for preparar o tratamento Prepare ele antes Depois vai lavar o seu cabelo E depois faça a aplicação dele no seu cabelo A dica número 3 é Use uma roupa que você possa sujar ela durante o tratamento Porque vai sujar Não tem saída Você vai acabar se sujando Vai sujar a roupa que você tá usando Você viu que eu usei um roupão Esse roupão eu podia sujar ele Porque é o mesmo que lavo, né? Então fazer o quê? Mas se você pegar um roupão branquinho Que sua mãe acabou de lavar Você vai arrumar problema em casa Então já tô te avisando Use uma roupa ou um roupão que você possa sujar ele Porque vai acabar fazendo sujeira mesmo A dica número 4 é Separe mechas aleatórias Pra aplicar o tratamento, sabe? Porque na hora de aplicar o tratamento Você só lavou o seu cabelo com shampoo O seu cabelo não tá tratado Não tá desembaraçado Então se você quiser separar mechas muito certinhas Você vai acabar quebrando o seu cabelo Na hora de separar elas Então na separação da mecha Tipo, vai pegar uma mecha daqui Pega de qualquer jeito A mecha que vier é isso mesmo Não tenta fazer nada certinho, não Porque se você for separando fio por fio aqui Você vai ter mais trabalho E você pode até acabar quebrando o seu cabelo mais A dica número 5 é Aplique uma quantidade generosa do tratamento Em cada uma das mechas Da raiz até as pontas Então separou ali a mecha Pega uma boa quantidade Não tenha medo de estar fazendo um tratamento natural, sabe? Então realmente você precisa aplicar uma boa quantidade Pra esse tratamento conseguir agir direitinho E faça isso da raiz até as pontas Como eu falei Esse daqui é um excelente tratamento Pra agir na raiz Então se você tem raiz ressecada Você vai precisar passar esse tratamento no seu cabelo Desde a raiz às pontas Pra ele conseguir agir Aonde o seu cabelo tá ressecado Ou se você tá na transição capilar A sua raiz tá crescendo, sabe? Você precisa tratar essa raiz E eu vejo esse tratamento como uma saída Pra você que não gosta de passar produto industrializado na raiz Então aproveita, sabe? Você tá fazendo um tratamento quase 100% natural Só tem um pouquinho de produto industrializado ali Que quase não vai fazer diferença, né? Só entra pra dar consistência mesmo Então pensa Ele precisa agir da raiz às pontas Lembra do que eu te falei De como o abacate age no couro cabeludo, sabe? Ele vai ajudar a desobstruir os folículos capilares Enquanto isso vai tratando o cabelo na raiz também Então não tenha medo, tá? Aplica desde a raiz até as pontas E uma quantidade generosa Espalha bem Pra esse tratamento agir direitinho no seu cabelo Dica número 6 Respeite o tempo de ação do tratamento no seu cabelo Que nesse caso é de 20 minutos Então não é 15 minutos Não são 10 minutos Não é uma hora Porque eu sei que tem muita gente Que gosta de passar o dia inteiro com o tratamento Se é 20 minutos É 20 minutos Respeite o tempo de ação Pra você ter um resultado melhor Mais eficaz E também pra não fazer besteira no seu cabelo Que não precisa deixar o treinagem no dia inteiro não, tá? Então é 20 minutinhos Mas também não deixa menos que esse tempo não Dica número 7 Use o condicionador Depois que você enxaguar E retirar o tratamento do seu cabelo Mesmo que a máscara que você for colocar junto no tratamento For uma máscara condicionante Como é o caso da que eu escolhi usar Essa máscara que eu escolhi É uma máscara condicionante Ela dá um tratamento de fechar as cutículas sim Mas primeiro A quantidade que a gente usa É tão pouca Que eu não sei nem se ela vai conseguir agir Como um tratamento condicionante no meu cabelo Então eu não levo isso em consideração Quando eu tô fazendo um tratamento natural, né? Um tratamento caseiro Então use um condicionador depois Pra ajudar a manter ainda mais Esse tratamento dentro do seu fio Selando as cutículas dele E a outra coisa É que o condicionador também vai ajudar A tirar todo o excesso do tratamento Todo o excesso do abacate Do óleo que a gente passou Vai ser tirado junto com o condicionador também Sem tirar o tratamento, tá? O condicionador vai ajudar a manter o seu cabelo nutrido Tratado Mas vai tirar todo o excesso O excesso de oleosidade, sabe? Oleosidade que pode ficar depois que você finalizar o seu cabelo E pode transferir pra mão No condicionador isso vai sair tudo junto Então é muito importante usar ele também Esse daí é o meu cabelo sem nenhum produto Ele ficou assim Então eu quis mostrar ele assim pra você também Pra você conseguir ver o resultado do tratamento Sem interferência de nenhum produto no cabelo, né? E assim você já consegue perceber Que o meu cabelo tá com um aspecto bem cuidado Hidratado Gente, olha as pontas Olha o brilho, sério Eu fiquei encantada com esse resultado Já sem produto nenhum E agora eu vou finalizar o meu cabelo Pra finalizar o cabelo Eu vou usar o mesmo creme que eu usei Durante o tratamento Que é o creme 3 em 1 Porque eu queria ver como que ficaria o resultado desse cabelo Sem interferência de muitos outros produtos Porque pode ser que eu usasse um creme de finalização Que tivesse uma proposta completamente diferente Da proposta do tratamento, sabe? E dá um resultado muito diferente no meu cabelo Então eu não queria isso Então por isso que eu escolhi usar na finalização O mesmo creme que eu usei durante o tratamento Já que ele é um creme que serve tanto pra tratar Quanto pra finalizar o cabelo E aí se você quer o vídeo da finalização que eu fiz Você me conta aqui nos comentários Escreve assim, ó Hashtag finalização especialista Porque é o nome do creme que eu vou usar pra finalizar E aí eu trago esse vídeo pra você Especialmente pra você com todo carinho E contando tudo de como foi essa finalização E também contando mais sobre o produto Pra você que tá curiosa aí sobre ele E antes de mostrar mais detalhes Do resultado maravilhoso desse tratamento no meu cabelo Eu quero fazer uma recomendação pra você Porque se você tá aqui nesse vídeo É porque você gosta de receitinha caseira Gosta de fazer tratamento em casa no seu cabelo E no meu livro Manual Cachado Você encontra diversas receitinhas caseiras Pra você fazer no seu cabelo E não só isso Porque ele é um manual dos cuidados capilares Durante a transição capilar Após a transição capilar Ou pra você que nunca passou pela transição capilar Mas quer conhecer mais sobre o seu cabelo Quer entender como fazer esses cuidados externos No seu cabelo em casa Tendo resultado de verdade E também no livro eu trato muito de assuntos internos Como autoestima, autoaceitação Então se você tem interesse nesse assunto Eu tenho certeza que você vai amar o manual cacheado E aí, especialmente pra você que tá nesse vídeo Eu quero te recomendar no capítulo 19 do livro Que tem o calendário anual de cuidados capilares Que é simplesmente assim Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo nesse livro Porque, gente, ali tem tudo o que você precisa fazer Em um ano inteiro de cuidados capilares E é coisa simples, sabe? É tudo que dá pra fazer em casa mesmo Tá vendo só cada uma dessas cores nas datas? Cada cor dessa significa um tratamento Algo que você vai fazer no seu cabelo E aí, durante a leitura do livro Você vai entendendo tudo E essas cores ficam marcadas Pra você conseguir identificar melhor Então eu tenho certeza que o manual cacheado Vai ser muito útil pra você E o calendário anual de cuidados capilares É atemporal, viu? Então não importa quando você vai começar a usar ele Se você comprou o manual cacheado hoje Se você comprou o manual cacheado mês passado Ou se você vai começar a usar ele daqui a um tempo Não importa Você vai conseguir usar ele sempre Porque ele é atemporal E você vai conseguir reutilizar ele durante muitos anos também Enquanto você quiser continuar usando Então o link do manual cacheado Tá aqui embaixo no box de informações pra você Vou deixar lá com todo carinho Com todas as informações que você precisa ter também Então dá uma olhadinha aqui Depois que seu livro chegar Que você lê Você volta nesse vídeo aqui E me conta nos comentários o que você achou Eu vou amar ler o seu comentário E agora preparadas pro resultado Gente, vocês já estão vendo o resultado Eu fico fazendo suspense aqui Como se eu não estivesse já mostrando o resultado do cabelo Mas agora eu vou mostrar mais detalhado Então repara bem aí Como ficou o resultado desse tratamento no meu cabelo O que eu mais percebo com o resultado desse tratamento São os fios restaurados, sabe? Nutridos, hidratados Da raiz às pontas Porque como eu te falei Eu apliquei o tratamento da raiz às pontas Então você consegue perceber aí Que o meu cabelo tá tratado por inteiro, sabe? Não é só as pontas que estão tratadas A raiz também E outra coisa é que esse tratamento diminuiu o volume do meu cabelo Essa é uma informação importante pra eu passar pra você também Porque se você não quer que diminua tanto o volume do seu cabelo Você vai dosar na hora que você for colocar o óleo, tá? Então o abacate dá sim esse tratamento tão intenso Que ele vai dar uma diminuída no volume Porque vai definir demais o cabelo E consequentemente diminui o volume Mas essa diminuição tão drástica que eu vi no meu cabelo do volume Que ele ficou mais baixinho assim Foi por causa do óleo de rosa mosqueta que eu coloquei Então se no seu caso você não quiser diminuir tanto o volume do seu cabelo Usa meia tampinha ou menos que isso Porque aí você vai ter um resultado do jeito que você mais gosta Uma das características principais desse resultado também é o brilho O cabelo fica brilhante, brilhante Seu cabelo tá sem brilho, cabelo tá sem vida Esse é o tratamento, gente Eu sou apaixonada por ele Olha só esse brilho do cabelo Mesmo seco, tá? Meu cabelo tá 100% seco E outra coisa Não transfere, não transfere Eu posso passar a mão no meu cabelo Posso apertar aqui, ó Não transfere oleosidade pra mão de jeito nenhum Então o cabelo fica realmente bem sequinho Mas com aspecto de brilho Pra mim isso é maravilhoso, sabe? Então tô realmente muito satisfeita com esse resultado Eu espero muito que você teste aí no seu cabelo Faça Depois volta aqui e me conta o que você achou Como foi o resultado no seu cabelo Que eu vou ler todos os comentários Com certeza o seu comentário vai ajudar outra pessoa também Por isso que é tão importante a gente trocar a experiência aqui embaixo Então já deixa o seu comentário aqui também Me contando o que você achou desse vídeo Se você conhecia esse tratamento dessa forma Se você já sabia disso Ou se você ficou sabendo através desse vídeo Que eu vou ficar feliz demais em saber, tá bom? Se você gostou do vídeo Clica no joinha também Que isso é muito importante pro YouTube Entregar esse vídeo pra mais pessoas Se inscreva no canal se você for nova por aqui Ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos E também me acompanhe lá no Instagram Pra gente ficar bem mais juntinho por lá, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Beijão pra você E até o próximo vídeo Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL